Tem que estudar, né? Ainda eu brinquei, falamos, fomos fazer esse Enem pra grappling que ia perguntar, existe ancoloque sem pressão no joelho? Ele ia repetir, porque ele fala que não existe. Existe. Nesse caso aqui, por que que o meu joelho não tá pressionando do ribeiro e eu consigo fazer o bater no ancoloque? Porque eu estou matando a free leg, a perna solta do ribeiro, ela tá morta. E com essa pegada aqui, a perna morta, eu não preciso pressionar o meu joelho, viu, meu amigo famoso? Não vou dar seu nome, devia dar, mas não vou dar. Então vamos lá, seguinte, olha lá, eu peguei ancoloque, botei no lugar certo, ó, no plexo, mão por baixo, matei a free leg, agora, pessoal, eu vou respirar, encher o meu peito de ar, e com a mão, eu vou pescar, sabe o que você joga a vara de pescar? Você faz isso aqui, ó, ó como sobeu assim, ó, peguei, ó, 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 óm... Tchau.